Outra noite nós dois O coração, cada segundo que faça aumenta minha paixão Você me faz sonhar e acordar flutuando no céu E eu só sei te amar, o nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar e a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, te querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que meu coração vai ser só de você E pode o céu desabar e a terra toda tremer E eu jamais vou deixar de te amar, te querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que meu coração vai ser só de você Você me faz sonhar e acordar flutuando no céu E eu só sei te amar, o nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar e a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, te querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que meu coração vai ser só de você E pode o céu desabar e a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, te querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que meu coração vai ser só de você Só de você Vai ser só de você Só de você Valeu!